Nação Nação No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor E saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou-me uma carta Para me avisar Deixou em pedaços O meu coração E para matar a tristeza Só mesa do ar Quero tomar todas Vou-me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo bêbado Fica chato Valente E tem toda a razão Dá som Mas eu Só quero chorar Eu vou a minha conta pagar Por isso Por isso eu lhe peço Atenção E saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou-me uma carta Para me avisar E deixou em pedaços E deixou em pedaços O meu coração E para matar a tristeza Só mesa do ar Quero tomar todas Vou-me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou-me uma carta Mandou-me uma carta Para me avisar Deixou em pedaços O meu coração E para matar a tristeza Só mesa do ar Quero tomar todas Vou-me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão